E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de trair aqui pra vocês quem é o mais rápido, XLR8, Arraia Jato ou Acelerado. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, lembrando que esse tema aqui, ele foi sugerido pelo membro aqui do canal, que é o Leo. Então salve Leo, muito obrigado pela sua sugestão, foi uma sugestão excelente. E se você quiser dar a sua sugestão de vídeo, ter seu nome mencionado aqui no vídeo, até você já me lembro. Claro, se você tiver condições, olhe aí bem direitinho os níveis, qual que você pode participar. Se você não puder participar, não tem problema, por causa que deixando o like, dando seu feedback já ajuda. Mas se você tiver condições, escolha aí o seu nível, participe já, link na descrição. E bem, falar de velocistas aqui no meu canal, é um tema bem da hora, inclusive eu acredito que os inscritos fiéis aí já devem saber a resposta do que é o mais rápido, até porque foi muito comentado aqui no meu canal. Eu já fiz vídeo aí com o sabedoria do que é o mais rápido, o XLR8 ou Acelerado, se você não viu, clica aí no card. Porém, esse vídeo aqui é um complemento, por causa que tem mais informações, se você quiser debater sobre esse assunto, quem é o mais rápido dos três, eu vou dar mais informações aqui pra comprovar ainda mais. E assim, a wiki, ela ferra a gente em alguns aspectos, entendeu? Por causa que tem algumas coisas que ela não fornece. Por exemplo, o cromático, a gente poderia considerar que ele é um alien muito rápido, por causa que o sujilite, ele voou muito rápido da Terra pra Petrópia. Foi muito rápido. E considerando que o cromático é uma cópia genética do sujilite, ele poderia sim atingir aquela velocidade se ele treinar, por causa que ele aprendeu a voar vendo o sujilite voando, entendeu? Então, ele poderia fazer, na teoria e também na prática, tudo que o sujilite faz. O Tetrax até fala, né, que o cromático tem muitos poderes desconhecidos, o Ben não sabe usar, mas ele poderia treinar pra chegar a esse nível. Só que a wiki não fornece essa informação, que o cromático é rápido e tudo mais, não, entendeu? É meio pai, é isso. Só que vamos lá pros velocistas que a gente conhece aqui, a Rayajato, o acelerado. Começando pelo mais odiado, o acelerado, por causa que, cara, não tem como, entendeu? Tipo, o acelerado, ele não tem, assim, uma Lorde estética, não tem uma aerodinâmica pelo fato dele ser humanoide. É você falar, ah, mas o Flash, ele tem aerodinâmica e tudo mais, e ele é humanoide. Só que o Flash é um caso diferente, por causa que ele tem uma aura da força da aceleração que isso permite, que ele tem a aerodinâmica, ele tem a fricção, entendeu? E ele corre muito rápido a ponto de não pegar fogo. Tanto que tem uma versão do Flash, uma versão alternativa do Flash, que ele tem tudo, tudo do Flash, é super rápido que nem o Flash convencional, só que ele não tem essa aura. Se ele correr muito rápido, ele acaba pegando fogo. Por isso que ele tem que usar um equipamento que simula essa aura pra poder não pegar fogo, entendeu? O Flash convencional, ele tem essa aura, que possibilita ele ter a fricção e tudo mais, que é uma coisa que o X-R8 tem. Ele tem toda uma estética, tem toda uma aerodinâmica, pra poder ter uma estabilidade na hora que ele vai correr. O acelerado já é um caso diferente, por causa que ele não tem, tipo, ele tem ali um bom senso de equilíbrio, já que ele conseguiu correr numa velocidade muito alta, saindo do carro do Kevin e não caiu, não desequilibrou. Porém, ele não conseguiu frear, entendeu? Ele não teve ali a estabilidade, ele não teve a fricção pra poder frear. E se você não entende o que é fricção, é simples, entendeu? Tipo, fricção é isso, é tipo você ter ali a estabilidade pra poder frear, mesmo tendo em uma super velocidade muito alta, e não ter nenhum BO, entendeu? Não ter nenhum problema de você usar a velocidade, não se machucar, entendeu? Isso é o poder da fricção. Aí, pelo fato do acelerado não ter isso, ele acaba não sendo mais rápido que o X-R8. E ele tem esse poder em suas mãos, ou melhor, nos seus pés. Só que assim, em quesito força, o acelerado, ele tem mais força que o X-R8, confirmado pelo Matt Wayne. E se você quiser aprofundar, eu falei mais sobre isso no vídeo lá do Sabedoria. Essa informação de que o acelerado seria mais rápido que o X-R8 foi uma mentira que foi espalhada aqui no Brasil, por causa que o Matt Wayne nunca falou isso, ele só falou que o acelerado é mais forte que o X-R8, mas ele não confirmou que o X-R8 é mais rápido que o acelerado. Só que isso é mostrado na série, pelas cenas, pelos feitos do X-R8, e a própria... E considera isso, né? Que tá implícito na série que os quinoacelerantes são mais rápidos que os citracayas. Só que agora vamos falar do arraiajato. Bem, no arraiajato tem um ponto assim, que a gente tem que debater aqui, o que é que o Dow Wayne quis falar com a citação dele. Ele falou assim, que o arraiajato é mais lento que os quinoacelerantes em solo. Você pode até pensar, Oxe, mas isso é simples, é uma situação simples, ele é mais lento que o X-R8 no solo. Mas, repara assim, como assim no solo, entendeu? Ele quer dizer que o arraiajato, se ele for correr, ele é mais lento que o X-R8. Cara, isso é óbvio, por causa que... Eu acredito que até um ser humano, se for correndo, ele passa do arraiajato, por causa que os pés dele não tem ali uma dinâmica pra andar, nem pra correr, entendeu? Ele não é um águem feito pra andar no solo, entendeu? As pés dele não são adequadas pra isso, eles só olham pra ser usados voando, diferente do astrodáquilo, que funciona tanto andando quanto voando. Agora, o arraiajato, não. Os pés dele são fortes, por causa que conseguiu ali carregar o enorme monstro estando voando, mas pra andar não tem essa mesma destreza. Então, eu acredito que o Darwin não quis falar isso, por causa que se fosse assim, ele ia ser mais específico, ele dizer, não, o arraiajato, ele se locomovendo sem ser voando, ele seria mais lento que um quinoacelerando, por causa que ele tá falando de velocidade, entendeu? Então, ele só tem velocidade voando. Então, o que ele quer dizer, acredito eu, é que o arraiajato é mais lento que o Shiller-R8 se ele estiver voando sem ser no espaço, estiver voando na Terra. É tipo assim, um exemplo aqui que eu posso dar é a corrida do Flash com o Superman, que tem algumas corridas que os dois vão correndo, só que tem algumas que o Flash usa na velocidade dele correndo e o Superman usa na velocidade dele voando, entendeu? Eu acredito que seja isso que o Darwin quer dizer, o Shiller-R8 usar a velocidade dele correndo e o arraiajato usar a velocidade dele voando. Então, nesse caso, o Shiller-R8 seria mais rápido. Agora, o arraiajato é mais rápido no espaço. E Five Wheels Letters canoniza isso que eu tô falando, por causa que ele fala que o arraiajato pode chegar a hipervelocidade no espaço por causa da existência do ar em alguns planetas, entendeu? Isso faz muito sentido, por causa que o maior feito de velocidade do arraiajato foi, no episódio Os Olhos de Quem Vê, em que ele vai na velocidade da luz ali, atravessa o hiperespaço e ele nunca demonstra um feito mais rápido do que isso. Tipo na Terra. Se não fosse assim, ele poderia muito bem usar essa supervelocidade dele pra derrotar os vilões ali muito rápido. Mas não, ele não faz isso na Terra, entendeu? Então faz sentido ele só ter essa velocidade no espaço. Com isso, o Shiller-R8 se torna mais rápido em solo por causa que, cara, a velocidade do Shiller-R8 é um nível absurdo. Você tem noção, no clássico, o Ben nem sabia usar ele direito, ainda tava aprendendo. Isso é do Kraken. Ele correu sobre a água, certo? É dito uma formação da Wix, pra você conseguir correr na água, você tem que ter uma velocidade de 30 metros por segundo, que equivale a Mach 0,087. Ou seja, ele tava quase ali na velocidade do som. E claro, com o tempo, ele fica mais rápido. Ainda no clássico, ele conseguiu desacelerar o tempo mais rápido que o Mercúrio. O Mercúrio, ele conseguiu desacelerar o tempo, só que as coisas ainda estavam se movimentando, só que de uma maneira mais lenta. Agora, o Shiller-R8, quando ele desacelerou o tempo, as coisas ao seu redor não estavam nem se movimentando, estavam tudo paradas, entendeu? Aí você pode até dizer, ah, então o Shiller-R8, ele parou o tempo, ele não desacelerou. Só que a prova que ele desacelerou é por causa que a Gwen gravou isso, entendeu? Tipo, se ele tivesse parado o tempo, não tem como a câmera gravar que ela não funciona parada. Agora, ele estando desacelerado dá certo, tanto que a Gwen, ela colocou em super, 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 super câmera lenta e deu pra ver o Shiller-R8, por causa que ele tava muito rápido, não dava pra ver ele em olho nu. Então, isso mostra, galera, isso mostra aí os faces que comprovam que o Shiller-R8, ele é muito mais rápido, né, que o acelerado e que o Arrayajato em solo. Se for considerar o potencial completo da velocidade do Arrayajato no espaço, o Arrayajato é mais rápido sim que o Shiller-R8, só que assim, fica meio injusto comparar a velocidade deles dois no espaço, por causa que o Shiller-R8 não funciona no espaço, entendeu? Colocar os dois no espaço, só o Arrayajato vai poder voar e o Shiller-R8 não, por causa que ele funciona só na Terra. Então, na Terra, o Shiller-R8 ali, ele seria mais rápido que o Arrayajato e também que o acelerado. É isso, galera, esse foi o vídeo, comenta aí o que você achou. Lembrando que semana que vem vai ter o especial 100K com a União 10, vai ser muito da hora. É isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!